Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada, bom dia, bom dia Domingão Estamos aqui, é, nos preparando para ele dar um rolezinho Acho que eu vou até aqui, Bertioga Talvez, isto Então é isso aí, bom dia, bom dia, muito obrigado a todos vocês aí Eu sei que é repetitivo ficar falando, repetindo, não é repetitivo ficar repetindo Mas porra, obrigado a vocês aí Que comentam aí no meu canal, que assistem meus vídeos E fazem compras no meu site, que está aí na descrição do vídeo Podem acessar lá O site é seguro, tem ferramentas para securities É, buy securities, né Buy securities é foda Então é isso aí, muito obrigado Obrigado aos que falam mal, aos que falam bem Falem mal, falem bem, mas falem de mim Palavras de Alexandre Magno Abrão Vou chorando Calibramos os pneus Coloquei 35 atrás 33 na frente, talvez Para poder descer a serra Acelerando um pouquinho O caminho vocês já conhecem Vamos pegar um trecho aqui da Marginal Tietê Trocar uma ideinha rápida Mais uma vez me desculpando Aí de vez em quando, com o tempo que eu perco aí com os imbecis Mas eu prometo que eu estou tentando me controlar Vocês veem o chiclete, eu já parei de mascar Então quer dizer, o ser humano é passível de mudanças Lógico que é Eu parei de usar droga, parei de beber Álcool, né Então somos passíveis de mudança De comportamento um pouquinho mais difícil Mas, né Como falar palavrão Também tem eu tentado me controlar Porque realmente eu posto os vídeos e não assisto os vídeos Os meus vídeos Quem dirá dos outros, né Então quer dizer, peço desculpas aí Por me incomodar com alguns vídeos de alguns imbecis É, mas ele teve a prova aí Que, né Sabe, faça a sua aí Fale mal, tudo bem Agora, caricatura Paiassada de mimicocó De fofoco filmador Ah, não, tio Aí você não vai não Eu perco o meu tempo lá de 10, 15 minutos Mas eu Eu vou lá nos meus direitos autorais E tal, tal, tal Faço o formuláriozinho Preencho lá e tiro o vídeo do ar Ah, você está de brincadeira É Vocês me tacham aí pela idade É, o cara tem 53 anos É, parece um moleque Por eu ter 53 anos Que vocês não vão fazer isso comigo, certo? Então é isso aí O mercado que eu tenho pra dar é isso aí Foi suspenso o seu canal, né Então tá bom O meu também já foi Eu já perdi um canal E não é canalzinho com É, sem querer tirar nem nada não Não é canal com 500 inscritos Quando eu perdi meu canal Eu tinha simplesmente 365 mil inscritos Com 51 milhões de acessos Sabe o que é isso? É bastante, né? Então tá legal Não desejo o mal de ninguém Não quero o mal de ninguém Fiquei decepcionado aí Com alguns Falando bem e mal de mim Mas é isso aí, hein? Falem bem, falem mal Falem de mim Certo? Estamos aqui Para nos comunicarmos Trazer alegria Canal que mostra alguns rolês E a minha rotina diária Aí dentro de São Paulo Que é essa loucura Que vocês acompanham Essa novela Não esquecendo aí Dia 29 de março Vocês estão comprando isso comigo Com o Doutor Confeu O nome da ação Vai se chamar Amigos do Doutor Confeu Para não Ainda esses Imbecis Ficarem falando que É Vamos dizer assim Estamos querendo tapar o sol com a peneira Fazendo Alguma obra social Alguma boa ação Para podermos andar do jeito que andamos Engano os seus Bem enganadinho, viu, amigão? Fazendo ou não fazendo Nós andamos desse jeito mesmo Certo? Então É melhor do que vocês aí Que não andam desse jeito Não fazem nada por ninguém E aí Ficam aí sentados no Facebook Metendo pão em mim Obrigado, obrigado Somos a figura mais comentada aí Das redes sociais Tiozão da Hornet Então vamos lá Então vamos lá Estamos aqui na Marginal Tietê Para os que não sabem É uma linha que liga aí O centro da cidade E alguns bairros As principais estradas Estamos com a câmera no TENO Em cima do capacete Esse capacete eu já preciso fazer alguma mudança nele Porque ele já ficou frouxo Então como sempre gosto E falar em formais Aqui é uma via perigosa Porque Por ser uma via de ligação A entrada e saída da cidade Com muitas estradas Pelo menos umas 4, 5 estradas Vem o pessoal que é do interior E não está acostumado a andar E vias rápidas Como essa daqui Então fica meio perdidão Não tem o costume de De fazer o corredor É proibido? É proibido Mas e aí? Sempre olhando o retrovisor É proibido Você me pode vir Alguém mais rápido que você Sem seta Sem seta Sem seta Ultimamente Eu percebi que as pessoas Dão seta Estão dando seta Mas aí Você vê Dois já entraram sem seta Aquele com seta Esse negócio é complicado Mais uma vez falando Tornando-se repetitivo O uso da seta é essencial Pra gente que anda de moto Para que vocês Nos direcionem Pra onde vocês vão Que a gente Tá vindo numa velocidade Muito maior que você Então a gente se posiciona Conforme essa sinalização Ou freia ou acelera Ou sai pela direita Dependendo da situação Então vocês não conseguiriam Nem mais aí Usando a seta Não importa Se você olhou no retrovisor Não tem ninguém Põe a setinha Porque o cara da moto Do menos 200 por hora Brother Ele chega muito rápido No carro Dia lindo Choveu bastante Essa noite aí Mas Amanheceu Não tava um dia bonito Olha lá Sem seta Três já entraram Sem seta E aí Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na cabeça também ele dá uma diferença E tem um arrasto, né? Não, 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 não Abertura 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 Onde será o carro doze de área? 500 metros ... É, vamos parar lá, no frango assado, fazer uns pipisas, e provavelmente iremos até E o cara da moto, é, é, foi Tioga, sem seta, foi só elogiar pra foder, mano, tá sendo um rádio, mano, é, um sem seta e o outro mandando mensagem, tá bem arrumado, mano, e o cara da moto é inconsequente, tá errado, né, e xingar aleatoriamente, a gente só xingou ali, ô filho disso, não é o cara próprio, é a atitude dele que eu tô xingando, né, então, também não quero me crucificar com certas falas, ó, com objetos na pista, também era muito perigoso, eu não vinha filmando, aí que eu saí de casa, caralho, tinha uma puta monte de areia, brother, e, puta, entrei na curva, olha que eu vi aquele monte de areia, pum, só deu tempo de eu levantar a moto assim, espalhar na curva e pedir pelo amor de Deus pô, não cai, graças a Deus, não cai, será que tem algum acidente na pista? aí não, hein, aí não, aí não, ai, ai, rolê sozinho, não estou sendo uma boa companhia então, antes só do que fazer uma companhia, né, não é antes só do que mal acompanhado, né, eu que não estou sendo uma boa companhia, ou será que é trânsito mesmo? será que as transitations, tá piscando, tá gravando, a câmera tá na cabeça, ainda tá, vixi, polícia rodovia, olha aí, parando todo mundo, he, 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 ai, cacê, yeah já que trânsito boho, paixada na prajelá, você depois da praáchada, vamos lá lá oh 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 é, é bom porễn that trânsito mas yieldou Opa, 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 sem distração É uma Bandit Será que é uma Bandit? Com ponteira WR? Acho que é É isso aí Não tem que ficar aqui para ver o que está acontecendo ali na frente Ali na frente está legal, você tem que ficar aí E a hora que chegar o momento você verá Sem querer ser mal educado nem nada Olha o Mavericão Os Maverications Slalom na faixa É trânsito mesmo, hein, brother Que é isso? Que é isso? Caralho Aí não, hein, tio Felizmente E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cacete que calor É isso aí Obrigado Obrigado Até os próximos vídeos Que acho que será A descida da serra Beleza, beleza Até o próximo vídeo